Conflito diplomático entre a Rússia e os três países do Báltico. Moscovo deixa de ter representantes permanentes na Estónia, Letónia e Lituânia. União Europeia aprovou mais de 500 milhões de euros em ajuda militar para a Ucrânia, mas o debate foi marcado pelo eventual envio dos tanques alemães. Novo relatório da ONU sobre o tráfico humano no mundo revela uma queda nos registros oficiais, mas alerta para o agravamento real da situação na sombra da Covid-19. Neve, ventos fortes e frio extremo deixam várias donas da Europa em estado de alerta. Na Áustria, 5 mil casas ficaram sem eletricidade. O clima de tensão entre a Rússia e os países do Báltico sobe de tom quando se aproxima o primeiro aniversário do início da guerra na Ucrânia. A Rússia decidiu retirar o embaixador da Estónia, o que foi logo replicado por Talin. Em solidariedade com o vizinho, também a Letónia decidiu chamar o embaixador em Moscovo e expulsar o representante russo em Riga. Mikhail Vannin, até agora embaixador russo na Letónia, explicou que Riga decidiu baixar o nível das relações diplomáticas e tem até ao dia 23 de fevereiro para deixar o país. Uma decisão semelhante foi tomada pela Lituânia, o que faz com que a Rússia deixe de ter representação diplomática permanente nas três antigas repúblicas soviéticas do Báltico, agora Estados-membros da União Europeia. No que toca à Estónia, Moscovo acusou o governo do país de russofobia. O chefe de diplomacia de Moscovo, Sergei Lavrov, está na África do Sul e encontrou-se com a homóloga Naledi Pandor, que pediu uma solução diplomática para o conflito na Ucrânia. A visita causou uma onda de críticas ao governo sul-africano, vindas sobretudo do principal partido da oposição, Aliança Democrática, que acusa o executivo do ANC de proximidade com Moscovo. Oficialmente, a África do Sul é neutra face à guerra na Ucrânia. A ameaça de um acidente nuclear na Ucrânia ainda é muito elevada, alerta o diretor-geral da Agência Internacional de Energia Atómica. Em entrevista à Euronews, Rafael Grossi contou os detalhes de uma recente visita à Ucrânia, sendo que a situação na central nuclear de Zaporizhia é ainda muito precária. Obter um acordo sobre uma zona tampão de segurança poderá evitar uma catástrofe eminente. Isto pode acontecer em qualquer altura. Tivemos situações em que a central foi bombardeada diretamente. Ainda há muita atividade militar por perto. Por isso não se pode excluir que volte a acontecer. Existe uma guerra bem real. Logo, infelizmente, pode haver um acordo diplomático à mesa, mas depois, lá fora, pode acontecer algo grave. É por isso que estamos tão preocupados. Estou muito preocupado. Penso que há uma grande urgência em estabelecer uma zona de segurança à volta da central. A agência tem um pequeno grupo de técnicos a monitorizar a maior central nuclear da Europa, que já não está a produzir energia. Grossi mantém o diálogo com os governos ucraniano e russo, sendo a próxima visita a Moscou, marcada para fevereiro. O diálogo técnico e político é sempre ensombrado pela evolução dos interesses militares no terreno. É óbvio que tenho de falar com os dois lados em conflito. A central é ucraniana, mas está sob controle russo. Logo, tenho de me certificar que todos compreendem o que deve e o que não deve ser feito. Mas penso que não é difícil concordar com o facto de que um acidente nuclear ali não é do interesse de ninguém. Além deste tema, a reunião do diretor com os ministros dos Negócios Estrangeiros da União Europeia, em Bruxelas, também debateu o atual bloqueio. nas negociações sobre o acordo nuclear com o Irão. A agência tem um papel fundamental para evitar que o regime enriqueça o urânio a ponto de desenvolver a bomba atómica. Espero efetivamente que o Irão atenda ao nosso apelo e que eu possa viajar para o país e voltar ao diálogo político. É preciso garantir que nada aconteça que possa desestabilizar uma região já de si volátil. A repressão do governo iraniano contra as manifestações populares, que decorrem desde setembro, tem tornado mais difícil reatar o diálogo. A União Europeia já aplicou vários pacotes de sanções e está a ponderar integrar a guarda revolucionária na lista de entidades terroristas. Houve algum progresso no debate sobre o envio para a Ucrânia dos modernos tanques Leopardo 2, de fabrico alemão, na reunião dos ministros dos Negócios Estrangeiros, quando a feira em Bruxelas. A Polónia quer enviar este tipo de armamento que comprou a Alemanha, cuja alienação exige autorização do governo de Berlim. O chefe da Diplomacia Europeia disse à imprensa duas vezes que não há bloqueios. A Alemanha não está a bloquear a vontade de outros países de exportarem os tanques. Portanto, a Alemanha não está a bloquear a exportação dos Leopardo 2. Mas a verdade é que, por questões contratuais com vista a proteger as patentes de tecnologia militar, os países que importam estes tanques devem ter o acordo do governo alemão para os poderem alienar. O governo polaco está cada vez mais otimista. Sim, certamente vamos poder enviar estes tanques. Estaremos em contato com o governo alemão a esse respeito. Mas, independentemente da decisão de outros países, estamos mais do que determinados, uma vez que prometemos ao lado ucraniano enviar os tanques. Apesar de ter dito no domingo que percebi a importância dos tanques para uma eventual contra-ofensiva da Ucrânia na primavera, a chefe da diplomacia alemã evitou dar informações mais concretas à imprensa em Bruxelas. Até porque a decisão final tem de ser tomada pelo primeiro-ministro Olaf Scholz. A Polónia diz ter outras soluções na manga em cooperação com a Finlândia e a Dinamarca. Mas enquanto não há decisão final ao insistente pedido da Ucrânia para ter este tipo de armamento, a União Europeia continua a abrir os cordões à bolsa. Foi aprovado o desembolso de mais 500 milhões de euros para enviar equipamento militar para Kiev e outros 45 milhões de euros para dar formação às tropas ucranianas. O tráfico de seres humanos registrou uma forte redução a nível mundial durante o primeiro ano da pandemia. A realidade, no entanto, pode ser diferente. No novo relatório do Gabinete de Drogas e Crimes, as Nações Unidas revelam-se preocupadas, porque, aparentemente, o tráfico de pessoas e a exploração sexual e laboral de migrantes até se tem agravado, por exemplo, pela internet e nos países mais pobres. Houve uma explosão da exploração sexual pela internet e, em diversos países, os serviços jurídicos e policiais simplesmente pararam de trabalhar durante a pandemia, porque tiveram de redirecionar os recursos para assegurar a saúde pública. De acordo com o relatório, a Covid-19 será responsável por uma queda mundial de 11% nos casos de tráfico humano em 2020, face ao ano anterior. Enquanto os casos registrados caíram para cerca de metade no leste da Ásia e no norte de África, na Europa e na América do Norte agravaram-se, o que se pode explicar, sugere a ONU, pela maior quantidade disponível de recursos policiais nestas regiões mais desenvolvidas. O facto de o registro oficial de casos ter caído em nível mundial pela primeira vez em 20 anos, não vai manter-se como exceção o alerta à ONU, porque ao longo destes últimos anos de pandemia, os traficantes puderam expandir as redes, coassem à oposição e, por isso, agora há que mudar de estratégia. Os números diminuíram tanto que, se quisermos de facto ter hipóteses de erradicar este crime, temos de pensar de forma diferente. As Nações Unidas sugerem que os países devem vencer os traficantes no próprio jogo deles. Dado que este crime está a aumentar através da internet, os investigadores devem também estar mais ativos na internet. Com a esperança de que, no futuro, menos casos registrados signifiquem, de facto, menos casos. Com a onda de frio, a neve cobre grandes partes da Europa, até zonas menos habituadas a esta paisagem, como a ilha espanhola de Mallorca, nas Baleares, onde as baías ficaram cobertas de branco. As quedas de neve desta segunda-feira foram as maiores dos últimos cinco anos. Na ilha, os serviços meteorológicos prevêem pelo menos 10 centímetros de neve, abaixo dos 500 metros de altitude para os próximos dias. Em Itália, várias regiões estão em alerta de condições extremas, com temperaturas muito baixas, fortes quedas de neve e ventos fortes. As regiões de Marque e Emília-Romanha são as mais afetadas e estão ambas com aviso laranja. Em Senigália, na região de Marque, várias árvores foram derrubadas pelo vento. Na Eslovénia, uma tempestade de neve obrigou ao corte uma autostrada importante e deixou partes do país temporariamente sem eletricidade. Na Croácia, a neve deixou também várias estradas intransitáveis, sobretudo junto à costa do Adriático e nas zonas montanhosas. Várias ilhas ficaram cortadas do continente para os barcos não poderem circular. Mas a situação mais grave vive-se na Áustria, mais propriamente na região da Caríntia, onde as fortes quedas de neve deixaram cerca de 5 mil lares sem eletricidade. Os nevões estiveram na causa de vários fechos de estradas e escolas. Cerca de 250 unidades de bombeiros foram obrigadas a intervir em incidentes relacionados com a neve. Apoio Apoio Apoio